Boa tarde, boa tarde gente, me acompanhem aqui no vídeo, estou aqui em Oberbeir, aqui em Santo Gala, aqui no lago, estou a uma média de 27 graus atualmente, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, o Diário de um Português na Suíça, eu quero deixar aqui uma informação que muita gente tem saído do meu canal, não sei porque, mas tenho reparado nisso, eu fico um bocado triste porque muita gente sai, eu gostava que essas pessoas não voltassem a fazer isso porque eu tenho um canal para mostrar um pouco da Suíça para vocês e todos os países que eu visito aqui no meu canal, se você hoje está assistindo ao vídeo, se inscreva no canal, um abraço, Daniel Costa, eu estive a ver aqui a fazer um grilo, aqui neste rio, este é um rio que está aqui a passar, vocês estão a ver aqui no meio da floresta, pois é meus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique no canal, não saia do canal, continua no canal, porque já falei num vídeo anterior que muita gente tem saído do meu canal do YouTube, não sei porquê, mas tem saído do canal, porque isso, isso a mim me deixa um pouco triste porque eu, eu é, eu levo trabalho para fazer os vídeos e essas pessoas estão a brincar, porque devem ser, manter no canal e não sair. Isto aqui estou no meio da natureza aqui em Obardeire, no cantão de Santa Cáula, na Suíça, vou estar a ver aqui a água a cair, aqui de minha frente é preciso ter um pouco de cuidado, que a água está muito forte, se você não se equilibrar bem, pode cair, aqui é um bocado fundo, esta água vai por aqui abaixo, como vocês estão a querer ver, pois é meus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, no diário de um português na Suíça,